As questões do Instituto Tecnológico da Aeronáutica nos deixam, como brasileiros, muito orgulhosos. Está selecionando realmente cérebros para engrandecer ainda mais as nossas grandes instituições. Bom, mas não se preocupe não, no meio das questões emboladas, existem questões tranquilas, que exigem, claro, o conhecimento de química e aqui uma química prática, experimental. Claro, todas as questões desse ano estarão resolvidas, mas encaixadas nos seus diferentes assuntos. Aqui que estamos falando de reações inorgânicas, estamos falando de solubilidade, essa questão cai legal. É a questão 15. Em temperatura ambiente, adicionou-se uma porção de ácido clorídrico, 6 mol por litro, a uma solução aquosa, contendo íons metálicos, cobalto, cobre, mercúrio e chumbo. Assinale-se uma opção que apresenta os íons metálicos que não foram precipitados. Então, nos dá uma série de opções. Bom, a prática da química é fundamental para o estudo da química. O gosto que eu tive lá nos meus 14 anos, lá em Santa Maria, com o irmão Joseph Dedler, dando aulas de química, uma em sala de aula e outra em laboratório. Era espetacular. O alemão era bom mesmo. Por isso que eu gosto de química. Bem, para resolver essa questão, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos imaginar que aqui nós temos um recipiente, onde há uma solução aquosa de diferentes, como diz o texto, íons metálicos. Temos aqui metais alcalinos, certo? E temos também o amônio, que apesar de não ser um alcalino, ele é um cátion monovalente. Temos aqui os cátions bivalentes, do grupo 2A, berílio, magnésio, cálcio, bário, estronce e rádio. E temos aqui os mais comuns usados nos laboratórios, que são os metais de transição, que estão lá na tabela, naquele meio estratégico. Estão citados aqui o chumbo, ou a prata, ou chumbo novamente, gostei do chumbo. O chumbo, ou quem mais? O mercúrio, o cobalto e quem mais? Só. Muito bem. Vamos imaginar que dentro desse recipiente, eu vá colocar estes ânions. Então, ao invés de, como está dizendo o texto, colocarmos ácido clorídrico, que vai dar o ânion clorretor, nós estaremos colocando o ânion nitrato. Por exemplo, ácido nítrico. Se nós colocarmos nitrato, o nitrato vai caçar quem? Porque este ânion, NO3-, ele tende a se associar com o cátion e com ele formar uma celulazinha, que se não se dissolver, vai se precipitar, vai descer de acordo com a gravidade. Ser insolúvel é ser um precipitado. Muito bem. Colocar nitrato aí dentro não vai fazer par com ninguém. Por quê? Porque o nitrato, ele não agarra ninguém. O nitrato, ele é solúvel. Então, não haverá nenhum precipitado formado na base do nitrato. O nitrato é solúvel. Se nós colocarmos ali dentro, colocarmos clorreto, brometo e odeto, claro, tu tem que saber mentir. Se você, se o teu colégio não te ofereceu essa matéria na prática, tu vai ter que infelizmente saber, porque isso é cobrado e tu vai praticar na universidade. Graças a Deus. Vai recuperar o que não foi dito para você. Muito bem. Estes ânions monovalentes, eles são totalmente solúveis como nitrato. Mentira! Mentira! Os cloretos, brometos e odetos são solúveis menos com essas figurinhas carimbadas. Agora, com a Copa do Mundo, vai surgir o tal do... O tal do álbum de figurinhas para colecionar. E, claro, os caras vão ser sacanas e vão esconder aquelas figurinhas. Aquelas que têm carimbo, carimbo de difícil de achar. Tem que gastar bastante para encontrar. Quais são as figuras carimbadas? Prata, mercúrio e chumbo. Claro, o chumbo tem um probleminha. Este chumbo nosso que estamos tratando é o plumbum, é o plumbum 2, é o plumboso, porque ainda tem o plúmbico. Vamos considerar estes três. Se você colocar estes ânions ali dentro, quem é que o cloro... Opa, opa, estamos no problema. Se você colocar seis mols de ácido clorídrico num litro, formando um litro de solução. Aquele cloreto que vai formar do ácido clorídrico dentro da água vai agarrar quem? O cloreto vai agarrar quem? O cloreto vai agarrar potássio? Não. Vai agarrar chumbo? Sim, o cloreto com este Pb de carga 2, este cloreto, serão necessários dois deles, mas vai fazer uma substância insolúvel. Insolúvel que vai fazer o quê? Este chumbo que está aqui, ele vai ser agarrado pelo cloreto e vai precipitar. Com chumbo, o cloreto não é, como diz o texto, solúvel. A mesma coisa com o provo, a mesma coisa com o prometo e a mesma coisa com o iodeto. Estamos falando do ânion cloreto. Quem mais que o cloreto vai agarrar? Vai agarrar quem? Quem? Prata, mercúrio e chumbo. Prata, opa, 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 mergulho, onde é que está? Mercúrio, aqui. E quem mais? Chumbo. Prata, onde é que está? Está aqui. Então, se o cloreto com chumbo fez o precipitado, o cloreto com prata vai fazer, por sinal, o mais famoso. A união desse ânion cloreto que tu está jogando lá na solução com o cátio ou prata, dá uma substância lindíssima. É uma substância gelatinosa que, com o peso, vai precipitar. O precipitado cloreto de prata, tu não esqueça, porque é o que sempre cai. Quem é que não se dissolve na água? Cloreto de prata, pronto, vai dar um PPT. Por que PPT? Porque é um P de pré, P de pré, por que que é PPT? Porque é P de pré, P de pi e T de tado. Mercúrio, precipitado. Quem mais que o senhor cloreto vai agarrar nesta farra que nós temos aí? Vai agarrar o mercúrio. O mercúrio, o tal do HG, se nós colocássemos de carga mais um, seria apenas um cloreto. Mas, na forma apresentada no texto, o mercúrio estará na carga mais dois, com dois cátios mercúrio. Claro, tu vai precisar, então, de dois cloreto. Este composto vai também, um se agarrar no outro, e mais vão chegando e começam a precipitar. Bem, quais são os dias que precipitaram? Chupo, prata e mercúrio. Bem, no nosso caso, que estamos falando de, desses quatro, dos quais o cobalto não está, do qual o cobre não está, estes dois vão se safar. Então, o cobalto e o cobre, na forma de cobalto 2 e cobre 2, chamados também de cátion cuprico, porque existe o cobre 1, que é cátion cupruso. Estes dois íons não se precipitaram, porque os cloreto, brometo e odeto só se precipitam com prata, com mercúrio e com chupo. Portanto, pelo texto, quais são os íons metálicos que não foram precipitados? Bem, a resposta é a letra A. Mas é claro, nós queremos mais, nós queremos explorar até o fim. Vamos em frente, a brincadeira continua. Eu, agora, nesta piscina, onde tem esse monte, um monte de quê? Como diz o texto, um monte de íons metálicos. Se nós colocarmos lá dentro o ânion sulfato, aquele do ácido sulfúrico, H2SO4. O que o sulfato vai fazer? Ele vai participar da piscina. O sulfato vai nadar só aqui, só aqui, calma aí. Fácil de decorar. Bacará, um jogo de cartas, bacará. Pois é, e tu joga com quem? Com respeito, com o senhor chupo. Bacará, senhor chupo, é o sinal. Com esses caras, o sulfato vai se agarrar e vai precipitar. Porque a união do cátio e o ânion já se formam dois e mais gente chegando vai pela ação da gravidade para o fundo. Isso que é precipitar, é ser insolúvel. Tranquilo? Muito bem, então quais são os íons que se precipitam agora? Estamos falando com quem? Com o sulfato. Quem vai se precipitar com o sulfato? Bacará. Onde é que tem Bá? Bá, 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 bá de bário. Metal alcalino terroso. Quem diria? O metal alcalino terroso, bário, com o ânion sulfato, vai dar um insolúvel muito interessante. Quando tu precisa fazer uma diagnosticação de problemas, lá nos intestinos, onde pode haver um tumor, tu toma um contraste radiológico, que é na base de bário. O bário, na forma de sulfato de bário, forma um insolúvel. E esse insolúvel, ele é opaco à luz. Onde ele anda, faz o seu trajeto, por onde ele percorre, haverá um trajeto lá na imagem. E então, determina se lá naquele ponto está obstruído ou não. Muito bem, graças a quê? Aqui o sulfato de bário não se dissolve. Ele fica todo amarradinho. Ele fica todo compacto. E, no nosso caso de piscina, precipita. Então, o bário dançou com o sulfato. Quem mais vai dançar? É bacar. Tem cálcio aí? Tem! Quem diria? O cálcio, o metal alcalino terroso, não gosta do bário. Não gosta do sulfato. Muito pelo contrário. Aí que ele gosta. Gosta tanto que agarra o bário. Agarra o bário e, claro, agarra o sulfato e vice-versa. Esses dois precipitam. Fogem do movimento. Vão se esconder. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Quem falei? Eu falei de bacara. Tem cálcio? Tem rádio aí? Tem rádio aí? Onde é que está tudo? Está aqui, ó. O rádio é mais um cátion que vai entrar em confusão com o sulfato no sentido de formar um precipitado. Por formar um íon insolúvel. Bacara. Bem, cara, tem rádio aí? Já analisei o rádio? Me ajuda-te. Já. O senhor está aí? Estrúncio. O estrúncio está aí? Onde é que está? Está aqui. Se tiver estrúncio na brincadeira, vai formar outro precipitado. Então, vai haver mais um insolúvel. E o chubo? Ah, por isso que eu fiz ele duas vezes. Está aqui, ó. Este chubo também vai formar precipitado com o sulfato. Muito bem. Então, a precipitação dos íons, exatamente, bacará, sem o chubo. Meu querido, tudo isso está em lista, super completas, que, claro, se você tiver condições de analisar, é melhor. Mas se não tiver, vai na brincadeirinha, bacará mesmo. Funciona. E se você colocar na nossa piscina de cátions metálicos, os sulfetos, os sulfitos, os sulfatos, já brincamos. Sulfeto, sulfito e fosfato. Fosfato. Se você colocar lá dentro, eles não brincam. Eles não brincam. Eles vão precipitar totalmente com todo mundo. Só se salva quem? Com quem que o sulfeto, sulfato, perdão, com quem que o sulfeto, sulfito e fosfato brinca? Fica nadando na piscina. Só com metal alcalino e o parecidinho com metal alcalino em termos de operação de solubilidade. Os metais alcalinos são parecidíssimos com o amônio na solubilidade. Se tiver um desses elementos, os que são impossíveis, são possíveis. Só ficam solúveis o sulfeto, que tem a potássio. Só fica solúvel o sulfito, que tem a potássio. Só fica solúvel o fosfato, que tem a potássio. Porque os outros íons, todos, vão ser insolúveis junto com ele. Vão precipitar. Então, salvou-se o potássio com os três candidatos. Os três candidatos. Quem mais vai se salvar? O metal alcalino. Observa. É só o grupo 1. O grupo 2 dança também. Vai dar um composto insolúvel. Quem mais quer alcalino aí? Prata, não senhora. A prata é mais um, mas ela é metal de transição. Ela está lá no meio da tabela. Só é alcalino o composto do grupo 1A, tirando o H. Pois, colocando lá, na nossa grande piscina de cátions metálicos, usando os sulfeto, sulfeto e fosfato, nós não teremos solúveis. Nós teremos insolúveis. Substâncias que agregam cátions metálicos com esses ânions, formando uma molécula que, aos poucos, pela agregação das demais, se torna apresada e precipita. Os íons que vão ficar solúveis são apenas aqueles que tenham potássio, que é metal alcalino, formando sulfeto de potássio com dois cátions, formando sulfito de potássio e formando fosfato de potássio. Lembrando que o fosfato é menos 3. Bem, e também com amônio. Com amônio, nós teremos os compostos solúveis com esses três ânions. Os demais são todos insolúveis. E o que dizer dos ânions hidróxidos? Os ânions hidróxidos que formam as bases, algumas chamadas de alcalinas, quando se ligam a metais alcalinos. As demais bases, como, por exemplo, com cálcio, hidróxido de cálcio. Todos serão solúveis desde que sejam com alcalino e com amônio. Portanto, hidróxido de potássio será solúvel. Hidróxido de chumbo, insolúvel. Tote ao seu dispor.